Pô, esse gandulo é um gênero. Unlimited poderá contar com uma ótima promoção. Quatro meses grátis de Amazon Music Unlimited. Esse maluco é pica, tá? Acesse o QR Code aqui na TV. Poderá contar com uma ótima promoção. Quatro meses grátis de Amazon Music Unlimited. Acesse o QR Code. Pô, e o Cléber Machado tá fazendo um ad no meio disso aqui. É um desperdício absoluto.